Flavinha, mais uma das suas preferidas. Eu sei, nosso amor não vai morrer, vou pedir pro céu. Você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Não sei o que você disse a Deus, guardei o beijo que você me deu, vou pedir ao céu. Você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Você disse pra mim e eu disse pra mim. Você disse pra mim e eu disse pra mim. Não sei o que você disse a Deus, guardei. Vejo o beijo que você me deu, vou pedir aos céus. Você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Beijo Flavinha.